Eu ensino a lincar, é por causa do epigrama que ele fez no lincar já o lincere, como a primavera Há vezes, há ver, há vocês, nunca ouviram isto É delicioso, é das maiores coisas do canal, nunca ouviste cá Assumiram-se, sobretudo estas trocas No lincar, cá dá-lo o que quer, é o que quer Não, vira de campina, nunca olha, tens a menina Não consulta-me a lincar ali, lincar e o que quer O lincar, dá-lincar e a primavera Eu não me lembro do resto, mas termina com um grito de bom senso Que é verdadeira crítica, de todo lerismo para mim O lincar, dá-lincar, quer o cassete Olha José, deixa-me dizer-te uma coisa meus rapaz Todos estes epigramas, estes dixotes, louvas do riacho e dos que o admiram Passam-me pelos pés como um enxugo de coagre Faço-me arregaçar as calças, arregaço as calças, mais nada meu ego, arregaço as calças Pois quando encontrares em chuves desses, agacha-te e dedos, dando sangue e força ao lerismo Ricardo Mas mesmo incrível, se estivesse a roá-lo aos pontapés por esse cheado abaixo E ele é ameaçado por salhado desses lambisgoites que me dizem com esse seringo satanás E depois de lhe apresentar bem-te de alma, esborrachava-lhe o crânio Como eles esborracham-lhe assim crânios? Esborrach... esborrachavam-lhe sim, esborrachavam-lhe onde é eu Esborrachavam-lhe assim, olha assim mesmo Então... porra... mas... Se o lhe os borrachasse, porque lhe os borrachava capazes Todo o meu podre saía, emprestava a ansiedade Tínhamos o coagre, milha, tínhamos a peste Então, Alencar, polícia, isso não vale a pena Com efeito, não vale a pena e ninguém zangar-se por causa desses caveirotes de ídia de nova Esse caloteiro Uma que se não lembra Que a porca da irmã é uma nortiriz de 12 vinhos Em um arco de canaveses Não, isso agora é demais Oh meninos, meninos, aqui não, não há até o central não É o que você vai tomar de barco É o que você vai tomar de barco, é o que você vai tomar de barco É o que você vai tomar de barco É o que você vai tomar de barco Esborrachavam-lhe o que você vai tomar de barco Agora é a cara de barco, é uma santa Esse claminou Claminou Não, disse antes que eu não A época com uma intenção, impassível, via aos bolos a sua sorteira Já presenciaram mais destes, duas lindas, duas imagens galpientes, um lento cheio, um latir de injusto A tropeza do Alingar sob a repeteir na doa Fazer parte dos costumes de Cris e Capitão Tudo isso o deixava imediatamente Com um silêncio distante Além disso, sabia que a reconciliação não tardaria A dente e com o lance E não tardou Alingar saiu do vão da janela Atrás de cargas Abortuando-a sobre saco e sobre casaco Gravando grave e como arrependido Alingar saiu da sala Corre Falava ao Ega com autoridade Sobendo a maneira de um pai Depois voltou-se Ergueu a mão Ergueu a voz Disse que ali todos eram cavalheiros E com homens de talento e coração final Os dois deviam abraçar-se Uau Shake hands Ega faça isso comigo Alingar Vamos Peço-lhe eu O autor Ele lhe deu um passo O autor Das memórias de um lado Estendeu a mão Mas o primeiro aperto-se Foi gosto e molho Então Alingar Generoso e enganado Exclamou que entre ele e o Ega Não tinha a ser servido Por o seu desgraçado vento Desse calor do sangue Liberando toda a existência Só que trouxera lágrimas A vida para o seu dedo Que Ana Carveira era um passeio Era também Também acontecia a bebida A casa dos paixões Como esposa Como mãe Ana Carveira era imbecável E reconhecida de fundo da água Se o Carveira tinha cantado Encheu um copo de champanhe Herdeu ao alto E a engueira Como um caldo de cantar Estou a buscar o copo A tua João A tua tomar Eee Abraçaram-se Alingar Jorou E ainda na época Em casa de Dona Joana Ele disseram Que não conhecia ninguém Mais cintilante Que o Ega Era que o moco Põe depois das meninas Como nos dela em casa Uma tão bela veia Que impõe-nos as meninas Corria Como nos dela em casa Uma tão bela veia Acostaram-se outra vez Fomos palmadas pelos homens Trataram-se de irmãos de águas Trataram-se de gêmeos Amor Amor Cesta Agrega Emagre